voltamos Brasil sem a minha o negocinho de noiva aqui meu velzinho de novo mas no carnaval vou usar pode deixar ele falou para mim da gente falou para mim que vai fazer um para mim branquinho também gente eu adorei olha brincadeiras à parte mas o importante é curtir o carnaval fazer aproveitar entra no canal dele tem muitas dicas tá e olha só vamos falar agora de um assunto sério a gente sai da folia do carnaval e vamos entrar numa pauta agora bem 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 séria né que é o que anda acontecendo muito bullying e cyber bullying gente infelizmente a gente tem que vir no programa falar alertar pedir né e eu vou falar um pouquinho sobre vocês dois sejam bem-vindos brigada viu olha só Felipe carteiro Moreira advogado de direito digital e a Eliana Rossito psicóloga segundo vou ler um pouquinho aqui duas informações técnicas para vocês ficarem só bem informados de como essa situação no país segundo décimo sétimo anuário brasileiro de segurança pública que reunidades do ano de dois mil e vinte e em São Paulo mais de cinco mil instituições presenciaram uma ou mais ocorrência de bullying e no caso do cyberbullying o Brasil está em segundo lugar no mundo pois é gente no mundo segundo lugar no mundo tá ficando atrás apenas da Índia e para falar sobre esse assunto a gente vai tentar na verdade esclarecer um pouco porque é um assunto que preocupa muito né existe leis no Brasil que proíbe que está aumentando muito existe sim boa tarde primeiro que vocês explicassem um pouco boa tarde Nani boa tarde a você que nos assiste em casa é existe sim acho que desde 2015 o país já vem implementando uma série de novas legislações é no sentido de criar parâmetros né sobre o bullying então a primeira lei surgiu em 2015 criando uma política de um programa de incentivo à prevenção ao bullying inclusive colocando para que as escolas tivessem métodos de fiscalização e de prevenção a esse tipo de ocorrência e agora no início do ano foi aprovado mais uma lei que que tipifica né que ela cria que ela coloca como crime tanto o bullying como o cyberbullying então o país vem se preparando nesse sentido o que é considerado e o que é o bullying dentro da lei o bullying dentro da lei é é a atuação sistemática né de intimidação de zombaria de tudo que tira aí a que tira a pessoa não faz um constrangimento para a vítima né e o cyberbullying da mesma maneira então seria uma intimidação sistemática usando algum método virtual principalmente redes sociais para fazer com que a constranger a vítima é humilhá-la tudo que tira aí de alguma maneira a honra dessa pessoa parece que o cyberbullying tá tão mais empenhados né legislação o cyberbullying é exatamente o cyberbullying ele tem crescido muito né justamente porque o infrator ele não fica receoso de ele ele usa a internet como uma máscara né como um véu e aí ele acaba utilizando a internet como uma uma metodologia de cyberbullying mesmo de de humilhar uma pessoa que ele não gosta e por isso que tem tido essa crescente nos últimos anos liana bem-vinda querida primeiro vamos tentar entender né se a gente fala é assustador ver a gente está em um segundo lugar no mundo do cyberbullying né são esses crimes virtuais aí que é um crime né não adianta a gente ficar apaziguando colocando falando não fofoquinhas não já teve vários casos de suicídio né levar as pessoas ao suicídio eu queria que você falasse um pouquinho da vítima a vítima como ela 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 fica muito vulnerável ao constrangimento a agressão moral dela então se vai vai né ela vai ficando cada vez mais se sentindo outra jata na na nas o que é emocional dela no sentimento dela na exposição dela né quando se fala em cyberbullying né mas assim a gente precisa entender um pouquinho como é que isso tudo vem né a gente tem a sensação de que o bullying vem das escolas né do que é só o caso agora por conta do cyberbullying mas a gente tem um tripé aí né que é a vítima né o agressor e eu a gente tem aí a plateia né acho que isso a gente tem que tá também tá colocando muito em evidência porque esta plateia é que ela incentiva a ter vítimas né porque se não ficasse essa coisa de replicando repostando enviando iria perdendo a força né exatamente acho que isso aí a gente precisa se atentar mais né se atentar mais para esta plateia também porque o que que o que que o o agressor faz com esta vítima que ela está vulnerável é coloca aí uma defama essa vítima na exposição né uma exposição muito grande e aí o que acontece é os outros ficam achando que aquilo é engraçado e aí acaba gerando gente a gente tem que tomar muito cuidado porque o suicídio também nós estamos em quarto lugar no mundo com suicídio quarto lugar já quarto lugar quarto lugar em suicídio então se a gente precisa tomar muito cuidado com o cuidado com que a gente tá publicando fazendo e e essa vítima e no cyber eu acho que a gente também tem que se atentar o que que se publica né porque assim que que a gente tá publicando né porque que a gente tá se colocando em vulnerabilidade eu acho que isso é será que eu tô pensando nas consequências que isso não vai vai na sensação que quando tem brilha gente jovem fazendo também sim e pela pela lei pela constituição qual a penalidade uma vez provado que você tá sofrendo vamos pelo bullying e também do cyberbullying qual a penalidade hoje tá então de acordo com a nova legislação agora de 2024 o bullying ele é agora virou um crime punível com a pena de multa ou seja é só multa é uma pena é uma pena atividade penais no caso de por exemplo um suicídio né então você seria penalizado pelo mas aí desculpa doutor mas aí tem que chegar ao suicídio para a lei ser mais rígida sim não é exatamente é por uma conta de uma construção legal de você não ter um tipo penal que se sobrepõe a outro tá então o mero bullying né então aquela aquela o pessoal que humilha uma pessoa na escola que induz mas isso não gera reflexos pontos maiores do que isso é uma penalidade de multa tá focado aí vai depender muito da gravidade tá isso é subjetivo do juiz agora o cyberbullying foi interpretado nessa legislação como uma pena mais rigorosa então a pena de reclusão de dois a quatro anos mais multa então você vê que o próprio legislador né o congresso nacional já entende que o cyberbullying é mais é perigoso para a sociedade do que o próprio bullying que já ocorre aí há muitos anos vamos lá o bullying uma pessoa que pratica o bullying ela não pode ser uma pessoa que pode esse bullying já não pode levar ao suicídio pode pode com certeza não é a mesma gravidade para vocês sim com certeza inclusive na escola nós tivemos um caso recente sobre isso né então que foi pouco divulgado mas aconteceu então assim o bullying sabia que as pessoas que as crianças dita com crianças né fazendo esse essa pressão em cima dessa outra criança eu acho que 13 anos para mim ainda por incrível que pareça né para minha criança e ela cometeu ato seria suicidou dentro do colégio tá assim o que que a gente tá falando aí essa acho que nós avançamos não acho que o brasil avançou mas ainda é muito tímido né a responsabilização dessas crianças porque assim não é só crianças né acho que assim a gente tem que entender que o bullying não é só dentro da a gente acha que o bullying só dentro da escola não mas não é isso então assim o que que a gente tem que a gente o bullying tá dentro de casa a gente tem que entender gente que o bullying tá dentro de casa às vezes os próprios pais os os cuidadores ofende as crianças de uma forma que isso traz um transtorno tal um trauma transtorno quanto eu tô falando assim de trauma para o resto da vida olha eu sou você é burro você é incapaz você não vai conseguir conseguir você vai conseguir então assim isso já vem dentro de casa né eu acho que isso já é uma observação para os pais começarem a rever 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 esses conceitos porque de qualquer forma a gente tem colocado aí tanto jovens como adolescentes como adultos né que foi a nossa geração é a geração que colocamos no mundo eu acho que assim a gente precisa se atentar isso porque veja só que interessante ou a gente coloca ensinas eles nós nossos filhos a falar o que olha vocês têm que se olhar só para vocês olha vocês têm que se ser respeitados gente isso é fantástico concordo nós temos temos merecemos ser respeitados isso é é fato é condição seneca não mas assim mas nós temos que respeitar o outro também sim a minha opinião opinião do meu filho também tem que respeitar do coleguinha né eu tenho que respeitar o meu colega de trabalho eu tenho que respeitar o meu amigo eu tenho que respeitar os meus parentes então assim não é porque você discorda das das opiniões que eu não tenho que ser respeitado e ou a gente coloca se coloca na na condição de de olha eu não consigo fazer isso de vítima de vítima a vitimização e aí você se torna um alvo vulnerável da vítima do agressor né e aí eu aí como eu falei aí tem a platô da plateia que incentiva aqueles que né mas quem responde doutor por exemplo a gente já sabe que é uma coisa mais direcionada mais focada e que conseguem chegar hoje não adianta ficar pensando que tá esse monte de raça tudo que vai protegendo que está conseguindo chegar consegue chegar assim a gente é hoje em dia a gente já tem com o marco silvio da internet existem métodos apropriados para que você identifique né o usuário daquela rede social legal e a partir da identificação dele você passa a tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil a processar essa pessoa tá mas um ponto também interessante seguindo um pouco que a gente conversando é que essa legislação ela coloca os incentivadores né a plateia também como como pessoas responsáveis por aquele ato tá então é aquelas pessoas que compartilha que compartilha ou que também comenta ou que curte isso todas essas questões podem ser consideradas aí no caso a caso é algo que o que corresponsabilize essa pessoa como também o autor desse desse delito né hoje dentro da da do cyberbullying aí o que que é considerado para lei que pode levar penalidade tirando esse caso mais grave que a gente já sabe qual acho que todas todas os fatos que você utiliza para humilhar uma pessoa até até um desde um comentário aí que dos dos que seja para humilhar acho que a gente a gente pode incluir aí as fake news né que é o caso é recente que a gente teve da choquei né que colocaram uma menina como uma um aferdo windowson unis não era né e não era então isso e aí um monte de pessoas até de fã clubes é entraram e começaram a atacar ela né de de alguma maneira então todas essas questões e atitudes acabam sendo enquadradas nesse caso específico que pode acontecer ela é a essa nova legislação é um interessante é que ela é uma ação penal incondicionada né o que significa isso que você a vítima não precisa se manifestar ela não precisa fazer um b.o. ela não precisa fazer absolutamente nada o ministério público né que é o autor da ação criminal aqui no brasil ele pode de de antemão já começar a processar as pessoas que eles entenderem que estão aí de alguma maneira violando a legislação mas alguém da família no caso dessa menina aí essa do Whindersson usa aí no caso da família ela pode tanto pode entrar pode entrar tanto no âmbito cível né que é para buscar uma uma indenização um dano moral quanto no âmbito criminal é isso que eu falo né indenização aí você perde uma filha jovem ah sim indenização como indenização que uma mãe pode receber é assim é é uma marca do resto da vida tanto acaba com a família né destrói a família é assim há a ressignificação né a oposvenção né mas é uma elaboração uma reviver é o reorganizar a vida pós essa é difícil é muito difícil quase impossível ô doutora lena sempre sempre aconteceu o bullying sempre né uma coisa que já existe desde que a gente era criança acontecia é qual a diferença o que que tem acontecido você tem claro que deve ter pesquisado muito né que acontecia lá atrás mas que a gente parecia que a gente resolvia não sei se era menos agressivo se a gente também resolvia diferente a situação para hoje a gente assim até estudado realmente pensado escutado né e a gente também vivenciou né algumas coisas né então o que acontece acho que assim lá atrás quando quando isso acontecia quando isso chegava a saia do âmbito da da criança se a gente fosse pôr do adolescente e os pais os responsáveis eram chamados havia uma uma repreensão em cima daquele do agressor né e a repreensão não precisava não é questão de bater não é nada disso né é questão de né não precisava ser disso dessa forma mas assim havia uma uma direção para aquilo resolvia né resolvia então assim que é o que o doutor falou né então assim às vezes resolvia hoje em dia não hoje em dia as coisas estão cada vez mais elásticas né são elásticas ah não mas lá atrás a fala né mas lá atrás também aconteceu isso comigo e a gente nem ligava não a gente ligava tanto ligava porque a gente tem traumas né de lá de trás né o gordinho o óculos o né o baixinho o magrinho né aquele que o ruivo é aquele que se como é que se fala se desenvolvia mais na escola o quieto tímido não tímido então assim tudo isso né acontecia lá mas assim a gente era existir uma intervenção dos cuidadores dos pais era um pulso mais firme exatamente hoje em dia não a gente tá mais elástico e além tá mais ser mais elástico isso eu acho que isso tem que ser mais visto os adolescentes os adultos as crianças eles têm mais facilidades a tecnologia né então assim e essa tecnologia tecnologia também divulga entre os amiguinhos na hora ali né os acessos salvaguardando né que a gente fala né algumas devidas proporções no sentido de que os pais são mais restringe outros nem tanto mas os pais tem que ter este cuidado com os filhos de olhar sim os celulares de olhar sim a rede social de estar inteirado dentro do colégio e não achar que hoje em dia é igual lá atrás porque não é igual atrás mudou a gente tem que se entender atualizar nos dias de hoje ver como é que tá funcionando exatamente e eu acho que assim a gente precisa eu já estava conversando com uma assistente social também sobre essa questão e assim o que a gente precisa pensar tem pais que não têm acesso a esse tipo de informação vamos assim dizer né e que também apoia esse tipo de coisa então o que que nós psicólogos educadores né parentes advogados assistentes sociais o que que a gente precisa fazer a gente precisa ampliar a gente precisa chamar dentro dos colégios mostrar divulgar fazer o que que a gente está fazendo aqui né educar olha jovens ou fim fazer palestra palestra orientar é orientação porque assim olha e outra gente precisa ser mais empático a pessoa tá na rua pedindo alguma coisa um pedinte tá pedindo a gente a gente não tem que achar que ele merece estar ali né ou virar as costas sem começar a sentir a dor do outro né sim começar a mudar mudar os valores e eu acho que eu acho que é isso eu acho que a gente precisa ser mais solidários como nós encontramos você ele arroba né no instagram arroba eliana underline rosito arroba psicóloga tá ali ó isso gente é solidário porque eu participo também de uma obrigada viu obrigada a você né a nossa rede é arroba raiz e fagundes que é o nosso escritório que tá aqui em são paulo é interessante que tem uma série de outras matérias no instagram então é tributário é trabalhista sempre que alguém tiver algum interesse em alguma matéria jurídica acho que a gente pode ajudar aí pelas redes sociais volta mais vezes viu pode deixar obrigada obrigada fica à vontade aí gente toma aguinha vamos lá vamos agora falar presta atenção prevenção é tudo viu gente vamos falar de alimentos que podem ajudar na prevenção contra o diabetes bem vinda obrigada bom ter você aqui viu obrigada e falar de um assunto que olha pra mim é muito triste viu gente muito triste todo mundo sabe eu falo a vida inteira que eu perdi minha mãe tá fez 25 anos agora você vê 25 anos atrás o diabetes alimentos que são aliados na redução da diabetes Celígia Tobá nutricionista clínica formada em bimorumbi pós-graduada em fitoterápicos formar inteligência emocional especializada em terceira idade bariátricos e adolescentes olha isso segundo a pesquisa 70% das pessoas que possuem diabetes tem uma doença exclusivamente por conta de uma alimentação errônea tá que adquiriram a doença mais ou menos nossa e assim cresce espantosamente assim a população tá crescendo pré diabetes e a pessoa diabética assim no Brasil assim e aí o que que acontece por exemplo todo mundo fala assim ah mas é quando a pessoa por exemplo tá já com a diabetes instalada né ah mas a alimentação é muito cara ah mas é caro e aí é alimentação a comida que vem da terra né é lógico que por exemplo aqui eu fracionei né por exemplo aqui são os de baixo índice glicêmicos menos de 50% do índice glicêmico esse daqui já é o mais mas por exemplo esse daqui se põe o café da manhã café da manhã por exemplo fruta um café da manhã certinho por exemplo fruta a dúvida posso tomar suco de laranja uma pessoa que que já tem uma diabetes instalada já já é bom não tomar o suco de laranja mas você pode chupar a laranja tem a frutose né tem a frutose por exemplo se você vai lá um copo de de deve ter quatro laranjas quatro laranjas dependendo do tamanho então não pode porque a frutose é o açúcar da fruta né então não pode mas por exemplo pode chupar laranja perderam esse costume né na cidade a gente vê pouco isso no interior a gente só come a fruta mesmo né que faz mais os sucos né então o que seria o ideal e qual o valor deles que a gente tem pro combate o Nani é assim é um todo né hoje a alimentação de uma pessoa de um paciente que não tem diabetes não é muito diferente da alimentação de uma pessoa que tenha diabetes é a mesma alimentação é o que é chover no molhado aquilo que a gente fala é o que vem da terra o que a diferença é o fracionamento e a contagem de carboidratos por exemplo uma dieta uma nutricionista vai fazer uma dieta uma pessoa que já tem por exemplo uma melitus 2 que ela já tá com sua glicemia elevada então assim isso não isso aqui é o índice glicêmico é maior de 50 a manga a banana o mamão mas não pode pode né esses são mais calóricos são mais calóricos isso aqui o índice glicêmico é acima de 50% que é bastante alto né por exemplo a manga a manga é 72 72 o mamão também é é o mamão também é mas por exemplo isso daqui não é aquele terrorismo você pode dentro da sua dieta uma vez por semana duas vezes por semana pode e ali o que pode mais aqui ó o abacate ele é muito bom ele tem índice glicêmico muito baixo só que assim a gordura né ele tem uma gordura muito boa então assim fazer um abacatinho de manhã é junto com um pão um pão integral né um bocado é amassa direitinho coloca no pão só que o pão integral também e o pão então o pão integral também é uma outra coisa né porque assim não pode é nada mais nessa vida pô os farinaços brancos devem ser evitados quem tem a diabetes mas ok os três inimigos são brancos sal açúcar e farinha branca é os farinaços brancos só que o pão integral você vai falar assim ah então eu tô liberado tá liberado entre aspas tem também a contagem de carboidratos você não pode comer por exemplo um monte de pão integral tem a quantidade de pão integral que você pode uma fatia vai é só que por exemplo tem uma maneira por exemplo de você deixar é por exemplo o carboidrato do pão é uma proteína o ovo por exemplo comer um ovo que já é uma proteína junto com o pão que é um carboidrato integral e aí você já alivia essa carga glicêmica né até coloquei um wrap mas pode wrap pode esse wrap integral e aí o que você pode fazer por exemplo uma por exemplo a tarde a pessoa tá correndo ela não tem tempo né por exemplo um wrap que é um carboidrato só que com uma saladinha um tomate e sempre colocar uma proteína porque aí você junta a fibra que é a fibra dos legumes por exemplo e aí a absorção é mais lenta mais lenta é mais lenta por exemplo aqui a aveia né então assim o que que é essa absorção mais lenta das fibras um corpo bem hidratado que a gente não pode esquecer disso né as pessoas tem que se hidratar e tomar bastante água né quando entram as fibras tanto dos legumes quanto das frutas quanto os legumes quanto da aveia por exemplo que entra no estômago é isso vira um gel né porque é a fibra com a água de um corpo hidratado e nisso vai para a corrente sanguínea por exemplo vai lento não vai não dá aquele pico glicêmico que é o problema principalmente não acordar né na hora de tomar o café então o café chegou num ponto do café que o café é um probleminha porque as pessoas falam assim ah eu tomo um cafezinho só de manhã e eu passo mal mas você toma esse cafezinho como? com açúcar com açúcar com açúcar e ai? né então assim não come e ai não tem jeito né o açúcar vai ter que vai ter que diminuir o problema assim ah mas eu não consigo tirar o açúcar do café mas gente vamos pensar numa coisa o sabor dos alimentos é o que interessa o sabor do café é doce? não não então você tem que tomar o café tá mas não gosta do cafézinho com adoçante por exemplo pode? então melhora adoçante natural melhora é melhora um pouquinho não resolve né mas melhora um pouquinho mas o bom Nani é que dá para educar o paladar é lógico que você não vai tirar o açúcar da noite para o dia que vez mas você vai diminuindo e o seu paladar em 15 dias 20 dias o seu paladar muda muda não interessa a idade se é novo se é de idade o paladar muda e ai você pode ver que depois que mudou o seu paladar quando a pessoa vai tomar o café com açúcar ela não aguenta o paladar muda então assim é importante as pessoas terem né principalmente quem já tem a diabetes assim não é um terrorismo alimentar não pode sim gente você pode comer ah eu quero comer aqui eu tenho ó a batata doce então a batata doce é um coringa né é ai só que a batata doce ela é um coringa sim mas ela tem carboidrato que a gente tem que computar né mas por exemplo a pessoa gosta muito de batata ao invés da pessoa comer aquela batata inglesa ai sim ela troca pela batata doce e o bom da batata doce Nani é que por exemplo ela dá muita energia só que o pico de energia dela é muito rápida a absorção que dá o ATP que gera a energia da pessoa é muito rápida e muito prolongada então assim você come menos você tem mais energia por mais tempo então assim vale a pena então é batata doce o segredo agora vale a pena a gente vê né todo mundo vai pra academia comer bastante batata doce né batata doce é ovo de batata exatamente mas mesmo assim tem que ter e assim deixa eu ver no molhado porque eu falo não tem nada daqui que a pessoa não sabe o que acontece é a quantidade e o fracionamento durante o dia tem uma dessas é algumas pessoas que falam tem que comer de 3 em 3 horas 4 em 4 horas isso é real? é real é real sim porque quem tem a diabetes né por exemplo é se já passa o pico por exemplo comeu você tomou café da manhã e ai daqui 3 horas quem já tem a diabetes já começa a sentir um mal estar e ai sim tem que ter por exemplo no meio tanto da manhã como no lanchinho da tarde por exemplo vamos lá de novo aqui na aveia um iogurte natural desnatado com uma aveia uma fruta né a goiaba tá aí a goiaba a goiaba então esse lá outra coisa esse lado aí que tá bonito hein é outra coisa Nani que são os as frutas antioxidantes porque o que que acontece quem já tem a diabetes né as células oxidam muito fácil muito rápido né então assim aquele vez toda aquela oxidação né e aqui por exemplo a goiaba a laranja o limão eles são antioxidantes o tomate adoro tomate eles são antioxidantes né então eles ajudam nessa parte de oxidar mesmo tirar os radicais livres do organismo mesmo principalmente pra quem tem diabetes que é o que precisa os que precisam mais tomar ainda mais alimentos antioxidantes e a maçã hein todo mundo fala que a maçã é uma das melhores coisas pra saúde é o diabete é é porque o índice glicêmico dela também é abaixo dos 50% né bem abaixo né só que assim ela ela sacia também e aí como ela tem esse docinho mesmo né então as pessoas quando comem ela já já sente essa esse açúcar né que é uma parece que é um açúcar elevado mas não é né tá dentro da dieta e assim é e antioxidante também é um bom tem diferença da maçã verde pra maçã vermelha tem a maçã verde ela é a mais azeda e assim ela é menos oxidante né a maçã vermelha por exemplo ela já é mais docinha a verde por exemplo é usada por exemplo mais tem gente que usa ensalada né dependendo de de como que ela por causa que ela já é mais azedinha ao paladar da pessoa que é diabética que gosta um pouquinho mais de açúcar é a maçã vermelha o que que seria então um café da manhã legal um almoço um chá da tarde um jantar olha o café dentro dos nossos alimentos dentro dos nossos alimentos cafezinho pode tomar o cafezinho né e a gente acabou de falar vai fracionando vai tirando um pouco do açúcar né o leite se a pessoa não for intolerante a lactose né mesmo se a pessoa for intolerante a lactose por exemplo tem leite já sem lactar é tem leite de tudo de aveia leite de tem leite de tudo o abacate que eu falei por exemplo numa torrada né o ovo tem que ter o ovinho tem que ter pode fazer ele fritinho lá ou cozido o ovo quando a pessoa gosta né ela vai estar bem alimentada né no intervalo que eu falei né pode ser esse a fruta por exemplo o morango não tá aqui que ele é excelente ele é um excelente antioxidante por exemplo no iogurte e na aveia o morango é sensacional né o almoço não tem como o arroz é o integral tá tá arroz e feijão que é o casamento perfeito perfeito eu tô com um prato aqui então assim metade 50% desse prato Nani é aqui é verdura e legumes verdura alface rúcula tomate pepino metade essa outra metade são os grãos então é arroz feijão e essa metade aqui é a proteína uma proteína uma carne magra né um frango grelhado um frango magro é é o prato ideal e a tarde né no lanchinho da tarde que a gente acabou de falar pode ser um wrap é exatamente assim pode uma fatia de queijo no caso o queijo o queijo da muita o queijo amarelo controvérsia né o queijo amarelo é e mais pro queijo branco né que é um queijo mais mais leve um queijo mais suave mas fala que o queijo branco né aquele lá tô falando queijo mineiro que aquele queijo branco ele é o pior de todos não não é que ele é o pior de todos mas por exemplo o que a gente tenta tirar desses pacientes são que os industrializados né assim o queijo amarelo ele é mais industrializado então a gente a gente tira mais essa parte do industrializado fast food então esquece esquece né então assim o fast food eu acho que não é pra ninguém não é pra ninguém né quanto mais que ninguém é diabetes por isso que eu falei uma pessoa que não tem diabetes uma pessoa que tem diabetes a alimentação é a mesma é uma alimentação mais saudável né é um equilíbrio que perfeito né é gente vamos comer a comida que veio da terra não a comida que veio da indústria se você vai lá tem você vai lá no supermercado e aí você vê lá por exemplo um alimento que tá lá ele dura seis meses o que que tem lá naquele alimento a gente sabe conservantes conservantes produtos químicos é tudo isso que a gente tem que não é só diabéticos pré diabéticos pessoas que que tem é pra tudo né é pra tudo entendeu assim vamos colocar na cabeça isso né quanto mais gente entender que se cortar mais descascar mais e desembalar menos isso daí parece mas é verdade né você vai lá você vai pegar um salgadinho você pega um refrigerante eu nem vou colocar no nome de refrigerante aqui né porque não tem como né quem é diabético não vai uma lata tem oito colheres uma lata tem oito colheres de açúcar ah ok eu falo pro meu doutor mas você tirou meu refrigerante você tirou meu suco que que eu vou tomar água água nós fomos feitos pra tomar água o nosso corpo é setenta por cento água o planeta é setenta por cento água então tem que tomar água água é vida gente absorção de alimentos absorção de vitaminas tudo a gente precisa de água água é vida mesmo água é vida em tudo né é verdade eu tenho paixão e a noite antes de dormir antes de dormir um chazinho pode dar um pico né quando acorda de insulina é terrível é pode ter então antes de dormir primeiro tem que fazer a higiene do sono mas aí já pode ser até uma outra pauta que é a higiene do sono como a gente tem que fazer né um chá um chá bom por exemplo chá de pata de vaca é muito boa pra quem tem né diabetes né sem o açúcar mesmo mesmo que você faça ele um pouquinho mais fraquinho mas toma um chazinho por exemplo torrada essas coisas tem que evitar a noite não tem jeito porque vira açúcar né vira açúcar então tem que evitar a noite tem que ir pra uma coisa mais leve se for comer por exemplo esse lanche porque tem muita gente Nani que não janta né porque assim essa vida é muito louca trabalha trabalha e faz não sei o que mesmo pra quem tá em casa mesmo quem tá em casa por exemplo dificilmente jantam e aí fazem aquele lanche então gente vai fazer aquele lanche vai fazer o lanche com pão integral com wrap tudo bem pode é uma comida com outra roupagem mas é a mesma comida né é o carboidrato só que tem que colocar verdura tem que colocar o tomate pode colocar cenourinha ralada então a cenoura a cenoura se for colocar a cenoura tem que ser ralada e crua porque depois que você cozinha a cenoura aí o índice glicêmico dela já sobe então é ralada crua e aí uma fonte de carboidrato uma fonte de fibra e uma proteína e uma pessoa que faz um lanche de mortadela na frigideira uma coca-cola e depois como um balde de pipoca à noite qual o conselho? vou falar não, fala a realidade gente olha então eu assim é a consciência mesmo não tem consciência não mas tem que ter porque é o paladar então mas tem que mudar esse paladar e aí olha só teve teve até um adulto que ele gosta muito de pastel e coca-cola não a pessoa tá guardando a resposta do que eu tô te falando ah foi ontem os engraçadinhos eram isso ontem eu vou voltar e vou falar que ele falou ele já é já tem seus 40 e poucos mas eu gosto de coca-cola e aí eu vou falar a mesma coisa você tem quantos anos? é um adulto? adulto ah é é tem que se comportar como adulto não tem paladar infantil não tem porque um adulto de 40 ou de 50 anos ele disse que tem paladar infantil então tem paladar infantil porque ele tem ele quer ter ele quer ter ele quer ter entendi você entendeu? você quer ter quem tá me mandando essa pergunta entendeu? não precisa e você tem que mudar tem que mudar os hábitos alimentares sim precisa tá achando que adolescente pacotinho de pipoca com coca-cola e ainda a mortadela na então precisa ter porque assim a pessoa já não é adolescente já não tem que ter esse paladar adolescente nem essa desculpa esfarrapada e se fuma? vamos falar ali a pessoa tá sentada rindo ali porque fuma faz tudo aquilo ali também e fuma aquele ali ó é bonitão ali mesmo mortandela com pão e cigarro? hoje de manhã hoje de manhã e aí? e a coca também? então pezinho com açúcar sem açúcar? com açúcar lógico a resposta é lógico você teve algum susto alguma vez? de doença? dois em fato dois em fato e mesmo assim por que? porque gosta então porque gosta gosta do perigo gosta de viver perigosamente gosta de viver perigosamente porque assim Deus já te livrou duas vezes a terceira vez eu acho que a terceira vez não vai dar não não tem jeito não mas a vida é tão boa você tem que curtir a vida não 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 tem jeito não não tem jeito não não tem diálogo não vai comer um sanduíche de mortadela lá mas deixa eu só te falar então ok porque se você assim você teve duas vezes você passou por isso e aí ó você tá inteirão você anda você fala o problema é quando você tiver uma terceira vez e ficar na cama sem falar aleijado tendo alguém pra te cuidar aí sim esse é o que é o problema então tem que tem que comportar agora enquanto você anda você fala seu cérebro funciona porque você pode ter a terceira vez e ficar acamado pro resto da sua vida e seus familiares vão ter que cuidar de você ah minha filha aí é o que se fica lá em casa é o que não ia cuidar bem não não é Dani vai ter que ter alguém pra cuidar como é que faz? quem vai cuidar depois gente? quem vai cuidar? e pela falta de responsa quem vai cuidar? é, exatamente não é Dani? doutora, pelo amor de Deus me dá sua rede só que eu fiquei nervosa com ele ele é temoso demais homem velho é temoso é temoso você pergunta por que homem novo é bom? porque não é temoso gente homem novo não é temoso aí você pega os mais velhos e sente o temoso temoso velho e temoso eu tô falando dos meus aqui viu gente tô falando sei de casa não tô falando dos meus daqui tá que tá brigando aqui dois infartos e ainda acha bonito ficar fumando entendeu? por isso que eu tô dando bronco sua rede social maravilhosa você vai voltar aqui eu vou montar ó só pra brigar com esses meninos pode pode me colocar na linha olha ó é nutriselijatobar é nutriselijatobar tá no instagram obrigada meu amor obrigada você volta mais vezes um prazer viu muito obrigado muito obrigado prazer nós vamos pro intervalo comercial um minutinho só não sai ainda que a gente volta já já porque tem um horóscopo da semana viu gente olha que bacana vamos saber com o Alexandre Godoy tudo isso daqui um minutinho só tchau 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 tchau